Eu conheço esse bumbu Esse bumbu é da mangueira Eu conheço esse bumbu Mangueira, estação primeira Ele sobe e desce o morro Com cadência e precisão Desfila na avenida Bapendo no compasso do meu coração Ouvindo esse bumbu comigo Um artilheiro esperto confessou Que em véspera de jogo O som do bumbu batia tambor Rezava e cantava assim Se essa bola sobrar pra mim Pode vir me abraçar Que é gol Se essa bola sobrar pra mim Pode vir me abraçar Que é gol Eu conheço esse bumbu Esse bumbu é da mangueira Eu conheço esse bumbu Mangueira, estação primeira Ele sobe e desce o morro Com cadência e precisão E desfila na avenida Batendo no compasso do meu coração Juliana também falou Que não pode ouvir o bumbu tocar Juliana também falou Que não pode ouvir o bumbu tocar Seu povo mexe todo Fica inspirado e começa a dançar Seu povo mexe todo Fica inspirado e começa a dançar Beijo ao riso pra ela Não sai sem sutiã Beijo ao riso pra ela Não dança sem sutiã É um perigo Aqueles seres lindos Muita gente olhando Fazendo planos, cercando Pode pegar o mal olhado Quebrante ou resfriado E não vê a mangueira passar E não vê a mangueira passar Eu conheço esse bumbu É que esse bumbu é da mangueira Eu conheço esse bumbu Mangueira, estação primeira Mangueira Eu conheço esse bumbu Esse bumbu é da mangueira Eu conheço esse bumbu Mangueira, estação primeira É que esse bumbu é da mangueira Eu conheço esse bumbu Eu conheço esse bumbu Eu conheço esse bumbu Eu conheço esse bumbu Obrigado.